Algumas coisas a mais que não deu, né? Por favor, você abra seu digital Não tem várias coisas É um kit Por favor, vamos abrir Vamos abrir agora Abre! 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 Vamos abrir a foto Vamos lá, vamos abrir Vai tirando uma coisa de cada vez pra eu explicar Ooooooh! Um piruco que se invadia Aaaaaah! 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 Agora eu preciso colocar a roupa Se conseguir tirar a água aí Uma piruco que se impreta então viado Aaaaaaaaaaaaah! O Boa Filiaga! Moa Filiaga! O meu fiaga? O Ziyagas, ele ficou aqui por aí. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Vai lá, O Ziyagas ou Kaatschou? Olha o Mildo, uma! Load o Mildo? O um, o, o perilho vai, meu filho! Tira tudo daí, tira tudo! O virilho, que se preza tem que ter uma tonicinha! Então, o melhor do nosso trabalho é viril, tem que se proteger. E pra apresentar essa maratona de virilidade, tem que comer amiguinhos. E é o que se viril. Até mais o seu carinho, né? Não vamos dar um fio pra continuar aqui? Oh, oh, oh.. Eh, o terror é meu? Que estive, que estive! Eee, o terror é meu? Eee, o terror é meu? Tive que estive aqui, tá? . 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